Então, estamos no avião, mas eu vou falar pra vocês que essa viagem não foi fácil. Bora, bora, bora. Nunca é nosso lugar aqui, mas nosso lugar aqui no meio. O que tem naquele botinho? Nesse? Nesse aqui uma salada de frutas, isso aqui duas uvas e presunto e queijo. Boa. Tá, saiu bom? Tô. Comida! Peguei. Acabaram de dizer pra gente que são 38 graus. E aí, gente? Só 15 horinhas. De boa. Eles já acham rápido, já reclamam que, ah, só isso, já tem que sair do avião. Tá de brincadeira, né? É sério, tô falando. Não, então eu tô falando, é tipo, meu Deus do céu. Ah, então. Pra gente foi funk. Foi por ti, foi por mim. É, alguém dormiu, né? Esticando perninha em cima da gente. É, a gente tomando fute, morro, né? É, né? Bom ser criança. Bom ser criança. É, daqui a pouco você cresce, não vai ter esse malizão. Não vai ser assim, não. Não. Vamos aí, né, Léo? É. E o Léo não quer nada que a gente oferece agora. A gente oferece sair pra Doha pra ficar no hotel. O Léo nunca tá satisfeito. Mas ele quer estar ou na Rússia agora, ou continuar no aeroporto, ou continuar no avião. Não, Léo. Isso porque a gente já nem pegou finger. A gente já pegou finger, né? A gente não desceu lá no meião e tem que pegar aquele ônibus, tal. Passamos aqui de novo pra comprar leite, pra não ter... Vamos pra essa loja. Sim. Pra não ter estresse depois. Sim. Você vai tomar agora, Léo? Agora. Vem que eu quero... Vem que eu quero tomar agora. Dá com fome. É. Tchau, aeroporto. Vamos perceber que o Olho agora não conversa com o motorista. Para não se meter em confusão. Tá andando aqui. Né? 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 Não vai estar muito bem. Chique. É bem do jeito que o Igor gosta. Não sei de onde que ele puxou. Aqui, ó. O ruxo. Aqui, ó. A gente não esperava, olha, promoção no Booking, vale a pena. Eles estão de ruim no Booking. É, não vamos brincar com antes da hora, né? É, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o quarto. É, o arquinho tá dentro do quarto. Porque, por enquanto, deixam o outro no chinelo. O outro nem chinelo consegue usar. Vamos ver. Olha, esse cartão é de madeira. E funciona como se fosse cartão de crédito. Não. Ou débito. Ou cartão chave. É pra lá que a gente vai, pelo que eu entendi. É marcadinho, ó. É lá aonde? Tem mais coisa construindo. É impressionante como aqui em Doha tudo tem a mesma cor. Céu, chão, prédio. Desde a primeira vez que eu passei aqui, eu reparei isso. Pantone de cor, ele é bem específico. Meu Deus do céu, que absurdo de calor. Em dezembro, não tinha nada disso. Né? É. Já tô me acostumando um pouco. E aqui realmente forçou, cara. Sinceramente, eu já tô sentindo o cheiro de temperos. Eu também. Eu tava na dúvida se é do mercado ou desse restaurante que a gente passou aqui. Mas tempero, tempero mesmo. Não é de comida. Não. Nossa, eu tô sentindo o mesmo, o cheiro de tempero. Tem tempero. Tem tempero. Nossa, é por causa desse negócio aqui que tá quente. Ah, isso aqui que tá quente. Tem aquecedor isso aqui. Tem aquecedor na rua. Tudo isso parece um cenário de filme, né amor? Aham. Perche assim. Vamos achar Mac, gente? Dá essa ideia que é o que eles querem. É, só que a gente vai ter que ir de carro. Não dá. E não. Não dá. Você acha que lá nas dunas, que tem Mac? Tava vendo. Se tiver um chauro armado, já tô feliz. Que aqui vai ser um bom chauro armado. Tô com calor, só não tô com sede. Não tá com sede? É, calor sem sede. Gente, não consigo imaginar como fica de dia se a noite é assim. Porque se de noite é assim... Talvez fica fechado, né? Aqui são animais. Olha só. Por aqui, ó. Por aqui. E aqui, gente, eu me sinto na Lapa. E cheiro é parecido. E as coisas que estão vendendo também. Inclusive, eu acho que a gente tá na Lapa a gente. Mercadão da Lapa total. Um momento, por favor. Ok. Um, 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 um. Obrigio, tchau, tchau. Você vai conseguir um barato? Esse aqui é uma salida? Ah, tá bom, tá bom. Tchau, tchau, tchau. Um outro? Obrigado, too, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que agora diminuiu um pouquinho, deu 76 É, agora está só aquele calor do Sergipe, está de boa Deixa eu experimentar Mas o problema está só para o espaço Porque eu quero o Brau Eu queria que você come tudo É bom E teve uma hora que o Léo pegou e saiu e só tinha casquinha Eu já vi youtubers indo para o Qatar e os países da Arábia Na Turquia geralmente que eles fazem isso, né? É, na Turquia e por aí Muitas vezes, muitos youtubers indo para lá e as pessoas fazem isso Olha a telegrafa Eu acho que não mostrei, mas por R$100 a gente trocou de quarto Que tem essa sala aqui, gigantesca, porque alguém quer dormir separadamente Tem um bom sofá para chamar de meu É Falou que, tá bom amor, eu deixo você dormir nessa cama maravilhosa, king size com os dois filhos Não é queen, nem prince É king size Enquanto eu vou sofrer nesse sofá sozinho É, vai doer meu coração Mas por vocês eu faço tudo Daí eu queria mostrar o quanto é bonito tudo, né? Tipo, absurdamente lindo Tem umas coisinhas aqui Aqui tem uma geladeira Não vou mostrar todos os armários Porque tem muitos Tem, né? Sala aqui Tem Aqui um Enfim Agora o Igor e Léo Estão tomando banho, mas eu não vou mostrar, obviamente Mas olha que bonito Tem um chuveiro Atrás de mim tem uma banheira Não vou mostrar Só nos nossos que a gente está na banheira Claro que não É aqui Chegou Não, a gente está na hora Tá certo, tá certo tudo Bom dia, pessoal Bom dia Ah, você não gravou no hotel? Gravei um pouquinho E aí, amor A gente pode recomendar esse hotel, né? Nossa, é demais Pessoal, a gente pagou por 4 pessoas A noite era 700 reais É É um preço de hotel normal em São Paulo Para 4 pessoas E uma qualidade de tudo Todos os detalhes do hotel são sensacionais A gente não pode dizer do café, né? Porque a gente teve que correr e pagar Num café o preço que a gente pagou no jantar de ontem No frango No frango No frango? O preço de um café Até aqui é o preço de um prato que a gente pediu lá naquele restaurante Gente, é muito bonito o aeroporto Mas não é Nossa, que aeroporto barato Não Compra tudo Essa brincadeira custou um preço e a gente está pagando agora E ontem a Dasha Foi, entre aspas, reclamar para o garçom que a comida estava apimentada para as crianças Eu comentei Reclamou? Não, eu comentei Como que você falou? Eu falei... Está muito apimentado, safado Você acha que meus moleques é o quê? Isso não é reclamar? Ah, tá bom Mas é assim que me ensinaram no Brasil Apesar de você ter feito certinho Está diferente, né? Esse frango Você tem alguma coisa menos apimentada que esse frango? Aí ele falou Isso não está apimentado Ele falou Não Nada que é apimentado Esse é de criança, de bebê Nada que é apimentado Para mim não estava Estava bem temperado Estava bem temperado Delicioso Mas a minha boca estava ardendo Então as bocas das crianças Iam arder muito mais Mas eles comeram e Curtiram Não arrebentaram o frango Mas os dois comeram Você fica É Mas enfim Já estão treinados Já Estão crianças habituadas Não No meu país Aí sim Tudo é Sem a ver Tudo é apimentado No café da manhã Temperado é apimentado Ele falou No café da manhã É tudo é apimentado Enquanto ele falava Eu pensei Nossa Acho que agora Eu quero conhecer a Tunísia É Ele era da Tunísia É Tunisiano Mas O que me fez pensar Eu não lembrava na hora De nenhum famoso Da Tunísia Porque geralmente Eu gosto Quando eu converso Com a pessoa de outro país Falar E o fulano de tal Só fala E o Pelé A gente volta já já Bom Até depois De breve pesquisa Em Tunísia A gente não conhece ninguém Mas lá tem famoso Sim Mas a gente não conhece Pelo menos uns quatro E é Aquele clássico A maioria do esporte Aí eu fiquei curioso No site Que a gente visitou Que é um site Que mostra o ranking Das pessoas mais famosas De determinado país Aí a gente veio lá O da Tunísia Aí eu fui por curiosidade No Brasil Olha a lista Que interessante Em primeiro lugar Com 29 pontos Ayrton Senna Considerado Um dos grandes corredores De Fórmula 1 De todos os tempos Eu tô traduzindo Diretamente pro inglês Aí em segundo lugar Gisele Bündchen Eu vi Eu subi E fui assim Que maneiro né Quer ver de novo? Pode tirar foto? Tá bom Bom Agora eu tô no papel De tirar foto Do meu filho Fazendo alguma coisa Não sei o que é Que eu só concordei Então mais que não seja Nada perigoso O que você tá lendo Pra entrar no mundo da Rússia Ana Karenina Mas eu achei que eu ia ler bem mais É muito difícil ler com eles Viu? Eles não respeitam leitura Mas mesmo assim Lê 100 páginas Uau E o Igor lê o que? Nada Moleque Só fechado No caixa de bezer Literatura Cadê ela? Nós chegamos Tá calor Tá calor Tá Tá Não é aquele friozão Com muito Quase todos os blocos Quase todos Me parece que tá calor Não parece amor? Que? Tá calor? A gente vai ver com o São Paulo Eu sei que falava Fico muito com os trabalhos Só que não é Tá derretendo tudo Olha só Encontramos Nossas Malas Esse ano A gente teve muita sorte Porque a gente pegou Todas as malas Muito rápido Exato Pegando o Jorge daqui Vai Igor Você consegue Igor? Não é? Já tô com você demais Consegue Onde é? Eu vou te dar Não é? Não é? Não é? Leila Mentira Dêdou-cá! Dêdou-cá! Que jovem! Que jovem! Que jovem! Muito! Chegamos! 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 Vivos! Isso que importa! Estamos chegando! Chegamos em casa e comemoramos! Na Rússia! Ah, na Rússia sim chegamos! É, na Rússia a gente chegou! Mas totalmente! Não tem nenhuma! Você não achou nenhuma, né? Mas você procurou direitinho? É porque é verão! Música 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 O que é isso? É muito bom! É muito bom! Muito bom! Muito bom! Olha! Opa! Opa! Muito bom! Muito bom! Opa! Opa! Dêduskê! Parfum! Opa! Opa! Baldua! Opa! É muito bom! É muito bom! Muito bom! Você viu como? Lens de chára! Sim! Por que é que dá um подарão? É mesmo que você não fez o fome! É mesmo que você não fez o fome!